E aí rapaziada, firmiza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top. E no vídeo de agora vou estar mostrando uma novidade que já rola por aí há um bom tempo, tá galera? Mas que eu não tenho visto muita gente publicar, então vou trazer para vocês aí, insanamente, muito top da gente estar fazendo um slot mágico de cinturão de paramédico e de cinturão de polícia. É galera, infelizmente, por enquanto, só para o PS4, tá galera? Porque o método para o Xbox One precisa de desconectar a internet através do NetCut, ok? Então galera, siga o tutorial comigo, se você quer colocar cinturão de paramédico em qualquer traje, juntamente com crachada e ar, sem desbugar, ok? Para isso a gente precisa ter os dois personagens, tanto o masculino quanto o feminino, não dá para fazer os dois feminino e nem os dois masculinos, tá galera? Tem que ter o primeiro personagem masculino ou vice-versa, tá? Ou feminino, tá bom? Galera, presta atenção nos trajes que eu tenho aqui e vou ensinar uma dica muito top para que ninguém perca nenhum traje, tá galera? Então, por isso que é importante você seguir o tutorial comigo. Veja só que nos dois primeiros slots tem que estar vazio, tanto no primeiro personagem quanto no segundo, ok? É muito importante para a gente estar salvando os slots mágicos. Vou colocar um traje qualquer aqui, pode ser o praiano, pode ser o mal todo vestido, tá galera? Só mesmo para que a gente comece, né? E não perca nenhum traje. Qual que é o procedimento aqui, galera? A gente vai forçar o traje, né? Para forçar aqui o save, a bolinha laranja carregando e a gente vai estar utilizando o método de vender apartamentos, né? Aquele método que eu já trouxe aí anteriormente e o glitch é solo e muito fácil. Então, já deu a bolinha laranja carregando, vamos para o modo história. Chegando no modo história, o que a gente vai fazer, galera? A gente necessita ter aqui um aplicativo. Qual? Pode ser aqui o Netflix, pode ser o YouTube, pode ser também aqui outros, tá galera? Como o reprodutor de mídia, tá bom? Pode ser também o Spotify, o Spotify para a gente estar, não é desconectando a internet, tá galera? A gente vai suspender o aplicativo. Então, vamos apertar o option, GTA online e vamos até o criador e vamos deixar aqui, ó, em cima do alerta para entrar no criador. Assim que eu clicar e confirmar o alerta, que eu ver a bolinha laranja carregando no canto inferior direito, a gente tem que ser rápido e ligeiro para suspender o do aplicativo. Olha só, vou confirmar, tá galera? Bolinha laranja, venho aqui, suspendo, confirmo rapidamente, tá? Volto aqui, fico na capinha do GTA, conto 1, 2, 3, 4 e 5 e retorno para o jogo, ok? Às vezes acontece de tomar o alerta aqui, ó, imediatamente, né? Que não foi possível carregar os dados para o segundo personagem, eu confirmo esse alerta e confirmo segundo que o personagem 1 não está disponível. Confirmo e a gente será jogado para a sessão. Prestem atenção, tá galera? Vou dar uma acelerada para não ficar muito longo e assim que eu chego aqui com o personagem feminino, a gente vai trocar os personagens, ok? E assim que a gente chegar aqui para trocar os personagens, a plaquetinha do personagem masculino que a gente começou tem que estar com a palavra erro, ok? Então eu vou selecioná-lo com um X e a gente vai chegar na sessão com o segundo personagem. O que a gente fez foi o glitch, né galera? Para estar ludibriando o personagem como se ele fosse o primeiro, ok? Vou vir aqui primeiro para mostrar que todos os meus trajes do primeiro personagem, ou seja, do masculino, foram transferidos. Olha só que insano. Então, para que a gente não perca nenhum traje, eu vou clicar em qualquer traje desse que foi transferido galera, olha só. Eu vou clicar neste aqui e vou cancelar, olha só. Clico e cancelo aqui, tá galera? Olha só, cancelei e fico com esse mesmo traje. Agora vamos montar o traje para o slot mágico de polícia, né? Para o cinturão de polícia. Vamos vir em calça, vamos colocar aqui, ó, calças esportivas e vamos colocar a número 1, calça larga malhada, tá? Aqui agora em blusas a gente vai colocar camisetas tráficos de armas, ok? Porque esta camiseta vai dar o cinturão de polícia, calça, perceba-se é que é camisetas tráfico de armas, ok? A número 60. Cancelo e vamos ficar aqui nessa opção de blusas mesmo, porém, jaquetas de trabalho. Vamos colocar a jaqueta de trabalho e vamos colocar a número 9, campo fechada pêssego, ok? Esta aqui, ok? Agora, galera, quem quiser transferir, né, o sapato que já está lá no traje de vocês, coloque o tênis esportivo rosa, ok? Como eu vou colocar um sapatinho do tron, eu vou vir em botas, ok? E vou transferir aqui o sapato do tron vermelho, então, botas abertas surrada marrom, este vai dar o tron vermelho, ok? Se tiver também luvas no traje de vocês, venham até aqui no acessórios, tá? E para transferir também, tá, galera, o crachá da ja, a gente vai vir em brincos e vamos colocar o brinco bicolores, este número 45, se não me engano, 41, né? Número, é, acho que é isso. E aqui a luvas, tá, galera, tática selva clara, esta que vai transferir a luva se vocês estiverem lá no personagem principal. Vamos salvar no primeiro slot, né? Olha só, salvei aqui, como, e agora a gente vai para o segundo traje, ou melhor, o segundo slot mágico, que é o de cinturão de paramédico. Galera, a base é o mesmo traje, ok? A gente só vai trocar aqui a blusa que está por baixo, então, a gente vai vir aqui, ó, em camisetas por dentro, ok? Olha só, vamos estar vindo aqui e vamos colocar camisetas por dentro, ok? E vamos colocar a número, esta aqui, azul, tá, galera, digital azul, olha só, esta aqui, ó, camiseta digital azul, ok? Olha só, parece ser as mesmas camisetas, tá, galera, galera, mas a opção aqui de camisa por dentro vai dar o cinturão de paramédico, aquele outro primeiro vai dar o cinturão de polícia, ok? Feito isso, o traje é o mesmo, só mudou mesmo a camisa aí por dentro, tá bom? E agora a gente vai salvar no segundo slot ou no último, tá, galera? Tanto faz, tá? Eu vou salvar no segundo, vou colocar aqui paramédico, galera, quem quiser colocar aí nos dois trajes o emblema do comando, tá? Vai pegar o emblema do comando em todos os trajes que vocês fizerem, vai ficar bacana, tá? Muito legal, este comando eu criei simplesmente só mesmo para fazer o DMO para veículos, tá, galera? E vou colocar no segundo traje também o emblema do comando, ok? E aqui já está pronto os dois slot mágico, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar um traje padrão, pode ser o da Chica Louca, tá? Para que não corremos risco de perder nenhum traje, vamos forçar, tá, galera, o save porque é muito importante nesse tipo de glitch, deu a bolinha laranja, tá? Setinha para baixo, venha no personagem do Franklin e vamos para o modo história, chegando aqui, vamos fazer o mesmo processo para estar voltando com os trajes para o personagem, no meu caso primário, né? Confirmei a bolinha laranja, suspendo o aplicativo, volto, fico uns cinco segundos aqui e confirmo novamente e vejam que desta vez eu não tomei o alerta de cara, tá? Então, a gente espera chegar até no criador, ok? É o mesmo método para estar fazendo o glitch dos apartamentos, fazendo uma grana aí bem bacana também, tá? E vou criar uma sessão de convite, criando uma sessão de convite eu já tomo o alerta, confirmo o primeiro alerta e o segundo também, tá? É porque deu certo a transferência, tá? A gente vai chegar na sessão e logo que a gente chegar, a gente vai novamente trocar os personagens, estamos voltando com os trajes, tá, galera, para o personagem que a gente está fazendo. Então, simplesmente muito insano, agora não pode ter erro algum, ou melhor, agora tem que ter o erro, mas é na, no segundo personagem, que é o da menina aqui, ó, deu o erro, ok? Então, confirmo o erro com ela, tá, galera? E agora sim, já está 100% tudo ok. Já cheguei, porque eu já dei um corte, tá, galera? Vou mostrar aqui os trajes já foram, é, já foi aqui, ó, prestem atenção, olha só, aqui, ó, paramédico e cinturão de polícia já estão aqui, tá? Agora, galera, vocês podem colocar qualquer traje, olha só que eu vou comprar um corpo inteiro aqui, deste aqui, ó, do ET, verde, e vamos estar subindo para o lobby, é, pode ser aí o porco fardado, tá, galera? Ou missão competitiva aqui também, um caminhão de problemas, coloquem aqui em roupas posse do jogador, chamem quem vocês quiserem, ok? E aí, é só alegria, dá para fazer com qualquer traje, tá, galera? É, faça o, este tutorial que vocês não vão perder, e aqui, ó, em trajes possuído, uma seta para a direita, tá aí o, o cinturão da polícia, e outra seta para a direita, o cinturão de paramédico, insanamente, dá para colocar aí, tá, galera? Tem que fazer para estar voltando os trajes, é só seguir aí o tutorial, tá, galera? Que vai dar certo para vocês, coloquem para jogar, eu vou colocar nesse traje primeiro, o cinturão de paramédico, veja que pegou o sapatinho vermelho, porque o meu intuito é passar por uma calça, é, meia canela vermelha, tá, galera? Vamos abrir o menu de interação, vamos colocar um respirador, uma escuta LCD, tá, ou um óculos, tá, e aqui agora, para que a gente não tome o mal perdedor, vou jogar o caminhão dentro d'água, ok? Para dar a missão fracassada, tá, e já estou aqui novamente na sessão, olha aí que pegou o logo, né, que fica muito insano, vamos salvar em qualquer slot que vocês quiserem, menos no primeiro e no segundo, que está ali, né, o Swift logo, tanto do paramédico, quanto da polícia. Então eu peguei o segundo traje, que é uma calça meia canela vermelha e com o crachá da IA, tá, coloquei trajes ali em roupas, né, trajes possuído, chamo o amigo novamente, ou quem quer que vocês queiram, tá, chegou aqui, uma seta para a direita, olha lá que pegou o cinturão de paramédico, e uma seta para a direita, ou melhor, agora sim, é o traje do paramédico, o cinturão, eu coloco o cinturão de polícia. Veja que o crachazinho da IA ficou também por causa dos brincos bicolores lá no segundo personagem. Então, chegou aqui, agora sim, pegou o sapatinho vermelho do tronco, insanamente, muito top, tá galera, olha só que agora é só colocar um respirador, uma escuta LCD, sugiro a vocês aí, que completem a missão aqui do porco fardado, para que a gente não tome o mal perdedor, mas como eu não tenho muito feito isso, não tem problema eu sair. Então, tá aqui galera, ó, é o segundo traje, pode fazer com qualquer traje, insanamente, muito top, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa dica, tem muito tempo que eu não trago um traje, né, uma dica de traje aí, e a única coisa que eu peço é o like, para estar fortalecendo e ajudando a divulgar o nosso canal por este mundão afora. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, e até o próximo vídeo. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus, e até a próxima rapaziada. Valeu demais galera, tamo junto. E aí